Se você clicou nesse vídeo, você acessou a oportunidade perfeita para dar um salto no próximo ano que está por vir. Afinal, 2025 está chegando e essa é uma oportunidade única para você começar esse novo ano com o pé direito. Agora, é verdade que é muito comum as pessoas não conseguirem conquistar as resoluções do ano novo que elas se propõem a concretizar. Aliás, existem alguns estudos que indicam que apenas 10% das pessoas conseguem, de fato, alcançar esses resultados que elas desejavam. Mas por que isso acontece? Isso acontece principalmente por conta de um planejamento inadequado. Essas pessoas não sentam, elas não se planejam, elas não encontram estratégias que podem guiar elas para, de fato, alcançar esses objetivos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar a como planejar estrategicamente o novo capítulo da sua vida, ou seja, o novo ano de 2025. Mas eu também não quero que vocês se prendam a esse vídeo só para utilizar ele no início do ano. Você pode utilizar as dicas aqui contidas nesse vídeo para qualquer época do ano. Qualquer época que você queira fazer uma grande transformação. É legal fazer isso no início de um novo ano, porque aí a gente já realmente começa esse ano com o ar renovado, com o pé direito mesmo. Mas você pode utilizar as dicas aqui para qualquer outra época. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Helena Racha, eu sou atriz e estudante de psicologia. Agora já vou me formar no final de 2024. Então, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, ou do mês, talvez eu já esteja formada. E se você é novo aqui, muito prazer. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Agora vamos entrar de verdade nas sugestões que eu tenho a te propor para que você comece o ano de 2025 renovada ou renovado. Antes de eu começar, eu quero te dar uma dica para você que não tem os eventos da timeline certinhas de 2024 na sua cabeça. O que acontece? Muitas vezes a gente, sei lá, tem alguns eventos que a gente acaba lembrando ao longo desses exercícios que eu vou passar para vocês. E acontece que a gente não sabe a qual ano eles se referem. Então, isso é muito comum de acontecer. Uma dica que eu tenho para dar para vocês, que é uma dica que eu faço quando eu quero fazer essas revisões de ano, é ir no meu rolo de câmeras do celular e ver as fotos que pertencem ao ano da revisão que eu quero fazer. Então, você vai lá na sua câmera do celular, no rolo de câmeras, e ver as fotos de 2024. Assim, você consegue fazer uma revisão geral do que aconteceu, de fato, na sua vida nesse específico ano. Isso vai te ajudar a ter uma cronologia marcada na sua mente. A primeira dica para você conseguir renovar a sua vida antes de 2025 é você fazer uma revisão do ano anterior, de 2024. Isso vai fazer com que a gente consiga analisar com maior nitidez o que a gente não fez e gostaria de ter feito, quais foram os pontos positivos de 2024, quais foram os negativos, o que poderia ter sido melhor, etc, etc. A questão é que ter uma imagem clara do que aconteceu e o que poderia melhorar, de como foi o ano anterior, vai ajudar muito para a gente conseguir criar o mapa de 2025. Então, a primeira coisa, isso em planejamentos de empresas, planejamentos estratégicos de qualquer tipo, é a gente conseguir revisar os pontos anteriores, é a gente conseguir identificar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que pode melhorar, o que não tem como melhorar, enfim. Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. A minha sugestão é a seguinte, você pegar uma folha de papel e uma caneta, ou escrever mesmo no seu computador, no tablet, no celular, enfim, e escrever a seguinte frase, Aí você vai escrever de forma bem ampla mesmo o que 2024 significou para você. Por exemplo, 2024 foi o ano em que eu fiz três amizades, sei lá. 2024 foi o ano em que eu tirei minha carteira de motorista. E, de fato, foi o ano em que eu tirei minha carteira de motorista. Um pouco atrasada, eu diria, mas o importante é que eu tirei essa carteira logo. Em seguida, você vai escrever os seus destaques e realizações que você teve ao longo do ano. E se ficar muito difícil e confuso de lembrar de todas as categorias, primeiro, olhe o seu rolo de câmeras para ver as fotos, para você conseguir ter uma ideia do que aconteceu realmente em 2024. E segundo, você pode dividir essas categorias. Então, você pode dividir, por exemplo, em desenvolvimento pessoal, relacionamentos, parte da saúde física, carreira, vida cotidiana, os hábitos que você conseguiu implementar, por exemplo. Quais foram as grandes conquistas que você teve em cada uma dessas áreas? Categorizar ajuda você a escrever o máximo possível, porque muitas vezes a gente acaba não lembrando das coisas que a gente conquistou, das coisas que a gente conseguiu realizar. Lembre-se que as suas vitórias, as suas realizações, podem ser coisas muito pequenas, mas muito significativas. Por exemplo, eu dei o meu exemplo da carteira, e é verdade, gente. Eu estava há um tempo já, né, pensando em tirar a carteira, mas eu sempre procrastinava isso. Então, isso foi uma realização para mim em 2024, o fato de que eu consegui a carteira de motorista. É claro que quando a gente conquista certas coisas, às vezes a gente tira de lado, assim, como se não fosse uma coisa tão especial, mas na hora que a gente conquistou aquelas coisas, soou como muito especial. Então, faça uma retrospectiva. Relembre as coisas que você conseguiu alcançar nesse ano, e que são importantes para você. E mais uma vez, podem ser coisas pequenas. Por exemplo, Ah, em 2024, eu consegui, pela primeira vez na vida, ter uma rotina de acordar cedo. Ou, em 2024, eu não peguei nenhuma recuperação. Sei lá, a sua vida, a sua história, então as conquistas são suas e pessoais. Talvez você conseguiu conquistar o emprego que você queria muito alcançar. Talvez você conseguiu aumentar o seu ciclo de amizades, isso foi importante para você. Talvez você conseguiu uma promoção, sei lá. Existem inúmeras possibilidades e coisas que a gente conquista ao longo do ano, que muitas vezes a gente se esquece. Então, esse exercício é importante para a gente relembrar essas coisas. Depois, escreva as três memórias favoritas que você tem desse ano que passou. E, a partir disso, pondere quem são essas pessoas que estão nessa memória com você. Como é essa memória? Como você se lembra dela? Com qual nitidez? Você pode descrever essa memória em pequenos ou grandes detalhes, você que sabe. Mas isso é importante para a gente estimular o nosso cérebro a registrar boas memórias, bons momentos, que a gente passou ao lado das pessoas que são especiais para a gente. Descreva também o que você pensou, o que você sentiu ao viver essas experiências, como aquilo foi para você e por que elas são tão especiais. Então, tente se colocar nessas experiências e tente resgatar a sensação que elas te trazem. Então, por exemplo, mais duas vezes, utilizando o exemplo da carteira de motorista, eu lembro que quando eu passei, eu senti um alívio tão grande, uma realização tão grande, uma alegria tão grande, principalmente alívio, que foi a primeira sensação que eu tive, que eu pulei, assim, do carro, comecei a abraçar todos os instrutores, enfim. Pense nas memórias que foram mais importantes para você. Eu tenho certeza que quando chegar a formatura, apesar de já ser o ano de 2025, né, porque vai ser ali no comecinho do ano, mas eu também vou sentir essa mesma felicidade, esse mesmo alívio, né, essa mesma sensação de dever cumprido. Mas tem vários outros momentos da nossa vida que a gente sente esse entusiasmo. Pode ser que você tenha conhecido alguém especial e isso tenha feito você se sentir muito feliz, muito alegre, muito contente. Ou pode ser um sentimento de estar com seus amigos. Podem ser coisas banais também, como eu falei, né? Então, eu tenho uma imagem muito nítida também, mas não de 2024, de outros anos, de andar pela praia, assim, enxergar o sol. Isso é algo que realmente aconteceu em 2020 e poucos, enfim. Faz tempo que eu não vou para a praia, aliás. Mas de estar numa praia muito bonita, assim, com pessoas incríveis do meu lado. Então, resgate essas memórias do ano de 2024 e descreva elas, como você se sentiu ao viver essas experiências. E você pode continuar a se fazer essas perguntas explorando outras dimensões desse ano que passou. Por exemplo, quem foram as pessoas que fizeram mais parte do seu ano e que te deixaram mais felizes ao longo do ano? O que mais te fez sentir energizado, revigorado, alegre, disposto a viver cada vez mais? Quais experiências você quer reviver, além dessas três memórias que eu pedi para vocês recordarem? Quais foram as coisas que te fizeram sentir vivo, feliz, extasiado? Enfim, grato por simplesmente estar vivo? Descreva essas coisas. Todas essas perguntas, por mais banais que elas possam parecer para algumas pessoas, elas têm um objetivo muito claro, que é expandir a sua perspectiva e te fazer rememorar certos aspectos da sua existência que você pode ter esquecido ou deixado de lado, mas que são muito importantes. Porque o que a gente quer na vida é ser feliz. Então, a gente quer entender e identificar os pontos de felicidade desse ano que passou. Para que você consiga reviver esses momentos com mais intensidade no próximo ano que está por vir. Porém, também é interessante a gente fazer uma retrospectiva das partes que não foram tão boas assim. Agora, a gente vai para o outro lado, o lado obscuro de 2024. As coisas ruins, as coisas que não foram tão boas, que aconteceram com você e que você não quer repetir. Então, para conseguir identificar esses momentos e evitar que eles aconteçam lá na frente, você vai se fazer as seguintes perguntas. Quais foram os momentos em que eu mais me senti drenado, sugado em 2024? Qual é a ação que eu continuei fazendo que me manteve preso em alguma coisa ou em alguém? Algo que me fez parar de evoluir, parar de progredir por alguma razão? Por exemplo, vamos dizer que você, em 2024, ficou preso com uma pessoa em um relacionamento ruim. Você pode escrever algo. Em 2024, eu fiquei em um relacionamento muito ruim para mim e eu não quero mais repetir isso em 2025. Eu não vou mais me submeter a pessoas que me fazem sentir de tal forma. Eu não vou mais me submeter a um relacionamento que drena, que suga a minha energia. Eu não vou mais participar de grupos com esses tipos de pessoa. Estou dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa. Não vou me estressar com X situação, vou deixar de frequentar tal local, sei lá. Pense nas coisas que você, por alguma razão, continua fazendo ou que você fez em 2024 e que você não quer mais repetir para 2025. Essas coisas que não estão mais alinhadas com quem você quer ser, com quem você deseja se tornar e com quem você é hoje. Agora pense nos pensamentos recorrentes que te impedem de expandir o seu ser, que te impedem de evoluir, de fazer você agir, de ir para frente na vida. Por exemplo, vamos dizer que você tem um sonho de longa data de construir o seu próprio negócio, mas você continua dizendo para você mesmo que você é burro, que você é incapaz, que você não ia conseguir gerir esse negócio sozinho. Identifique esses pensamentos e essa situação a qual esses pensamentos estão interferindo. É bom você ter consciência desses pensamentos, porque quando você fizer um plano para 2025, você vai conseguir trabalhar especificamente para reduzir ou aniquilar de vez esses pensamentos que te atrapalham para conquistar os objetivos, as metas que você deseja alcançar. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, se eu não fiz ainda, eu vou fazer. E se eu já tiver feito, eu vou deixar linkado aqui em algum lado desse vídeo, um vídeo te ensinando a como mudar os pensamentos que estão na sua mente. Clica ali depois para conferir. Uma outra ponderação muito legal de se fazer a respeito dessa retrospectiva é elencar as coisas que você fazia em 2024 e vai deixar de fazer em 2025. Como, por exemplo, o exemplo do relacionamento que eu falei para vocês. Em 2024, eu me submeti a isso, isso e isso e em 2025 eu não vou mais tolerar esse tipo de coisa, por exemplo. Aliás, eu também vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como acabar com o hábito ruim de uma forma fácil e você pode clicar depois para assistir quando eu tiver ele já postado aqui no YouTube. Próxima pergunta super importante de se fazer. Quais foram as lições que eu aprendi em 2024? Muitas das falhas e dos erros que a gente comete, os tropeços que a gente tem ao longo do caminho, acabam se tornando as nossas maiores lições de vida. E por mais que esses momentos sejam difíceis, sejam penosos e a gente não goste de passar por eles, óbvio, ninguém gosta, eles acabam nos ensinando algo, na maior parte das vezes. Então, por mais difícil que tenha sido uma experiência que aconteceu com você em 2024, pense, qual lição essa experiência te trouxe? O que você aprendeu com ela? Qual nova perspectiva a respeito da vida você conseguiu adquirir depois de ter passado por essa experiência? Então, pense nessas lições, podem ser mais de uma experiência, né? Mas é importante que você pense com carinho e se atente a um olhar de não julgamento. E tente não reclamar a respeito do que aconteceu, tente ver por um lado positivo, o lado de crescimento, do que você aprendeu com essa experiência que aconteceu. Quando eu olho para trás nos anos que se passaram, é engraçado, mas sempre tem um tema central no determinado ano que passou. Então, por exemplo, os anos da pandemia ali, não me recordo exatamente qual ano específico foi, mas um desses anos foi o ano que eu saí da estagnação, que eu consegui progredir em direção a quem eu gostaria de me tornar. Inclusive, eu tenho vários vídeos que eu explico sobre isso e depois você pode conferir eles. Por exemplo, esse ano que passou foi um ano que representou para mim muito a questão da independência, sabe? De conquistar também objetivos, de estar me formando, de ir para uma próxima etapa. Então, pense no tema central do ano de 2024. O que ele significou para você? Mais uma vez, talvez esse ano não tenha sido o melhor ano de todos. Talvez tenha sido um ano extremamente difícil para você. Mas mesmo assim, como eu disse já, existem coisas que a gente precisa passar que não são tão boas, não são tão fáceis assim, mas que acabam representando algo bom para nós, nem que seja no futuro. E existem experiências dolorosas que acabam se tornando uma bênção depois. Por exemplo, terminar um relacionamento abusivo, no caso, como eu dei o exemplo anterior, sair de um emprego que talvez agora você esteja desempregado, mas era um emprego que fazia muito mal para você. Ou alguma coisa muito ruim aconteceu, mas que você conseguiu ganhar alguma coisa com aquela experiência. Então assim, tente pensar, tente ver essa retrospectiva com um olhar positivo. Até para você conseguir ir com o pé direito mesmo no ano de 2025, pensar que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Porque de fato, quando a gente planeja as coisas, quando a gente faz essa retrospectiva, quando a gente faz essas perguntas para a gente mesmo, a gente tem o potencial de transformar o próximo ano que está por vir no melhor de todos. Justamente por ter essa consciência do que aconteceu, do que poderia melhorar, do que não foi tão legal. Enfim, você pode pensar também nas áreas em que você evoluiu em 2024. O que você foi grato que aconteceu em 2024? Quais foram as experiências positivas? Tudo isso vai fazer com que você consiga olhar para 2024 com esse olhar de retrospectiva e consiga projetar da melhor forma possível o próximo ano de 2025. Existe um outro exercício muito legal de se implementar que é muito intuitivo e muito interessante, que eu aprendi justamente estudando psicologia, né? Porque é um exercício que se costuma usar bastante com os pacientes, que é a roda da vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar ou talvez sim. Eu gosto muito desse exercício porque ele ajuda a manter as coisas em perspectiva e você consegue equilibrar as coisas melhor na sua rotina e avaliar as coisas que aconteceram de forma muito visual e, como eu disse, intuitiva. Você pode utilizar esse exercício tanto para fazer uma revisão para 2024 quanto para o ano que está por vir, que é 2025 e você já vai entender por quê. Eu vou deixar aqui na tela uma foto de um protótipo da roda da vida. Não existe apenas um tipo, você pode pesquisar no Google. Ele vai te dar vários tipos diferentes e aí, para utilizar essa roda da vida, você pode imprimir, baixar do seu computador ou deixar no computador mesmo e tentar usar um Word, alguma coisa para conseguir preencher esses espaços. Mas, basicamente, como funciona? É bem intuitivo mesmo. Vocês estão vendo aqui que tem várias categorias, né? Então, cada roda da vida vai ser diferente, mas, praticamente, todas englobam essas mesmas categorias. Não sei qual roda da vida eu vou pegar, mas, provavelmente, está aqui família, saúde, carreira. Enfim, tem todas essas áreas aqui e tem os níveis de 1 a 10. Vocês podem perceber em cada uma dessas categorias. E você vai colorir essas categorias com seus respectivos níveis de satisfação. Você pode fazer isso para avaliar o seu ano de 2024. Então, por exemplo, na área de espiritualidade, como você avalia que foi o seu ano? Quanto você se dedicou para isso? Se você é uma pessoa que trata a espiritualidade como algo importante da sua vida, talvez seja interessante avaliar. Por exemplo, eu deixei de ir no culto, na igreja, qualquer outro lugar que você frequente que te conecte com essa espiritualidade. Então, eu não fui muito, eu não participei, eu não li o livro que eu precisava ler a respeito de espiritualidade ou a Bíblia ou o que você siga. Então, você vai colocar, sei lá, uma nota 6 para espiritualidade durante o ano. Mesma coisa com as outras categorias. Então, sei lá, categoria família. Ah, eu fui um pouco desplicente, não participei muito dos encontros familiares, queria ter visto mais meus primos, meus tios, meus familiares, mas não deu tempo. Enfim, aí você coloca também a nota que você atribui a essa esfera da sua vida, sei lá, um 7. Aí você coloca na área da saúde. Esse ano foi o ano em que eu me dediquei, em que eu entrei na academia, em que eu melhorei, em que eu progredi nessa área. Então, você se avalia positivamente, sei lá, coloca um 8, 9 nessa área da sua vida. Enfim, você vai fazendo isso para todas essas categorias. E isso é muito legal porque lembra que eu falei que isso coloca tudo em perspectiva. Então, aqui, com esse exercício, você já sabe quais áreas você, teoricamente, tem que se focar mais para o próximo ano. Por exemplo, ah, se eu não fui muito legal com os meus familiares, se eu fui meio desplicente, no próximo ano eu posso me organizar, me programar para ver eles mais. Ou seus amigos, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. a mesma coisa com a saúde em outras áreas. Por exemplo, a saúde. Ah, esse ano eu não consegui ir na academia, como eu disse que eu ia conseguir, eu não consegui cuidar do meu corpo. Logo, no próximo ano eu vou me focar para que isso não seja mais um problema, um empecilho, para que eu consiga manter isso como parte da minha rotina. lembrando que tudo isso tem que estar alinhado com os valores que vocês elencam como valores importantes para vocês. O que são valores, Helena? São as bússolas que guiam a nossa vida. Eu tenho um curso que fala sobre reprogramação mental, que fala tudo isso que eu estou falando aqui, mas de uma forma muito mais aprofundada, que é justamente para quem deseja fazer uma grande transformação na vida, então transformar a identidade, transformar os sonhos que vocês têm em objetivo e em realizações, concretizações. Nesse curso existem perguntas norteadoras que vão fazer você conseguir do ponto A até o ponto B, que é onde você quer chegar, e eu também falo lá sobre valores, valores de vida, que são as bússolas que guiam as nossas ações. Nesse curso eu também falo das crenças, como você pode reprogramar suas crenças limitantes que estão te impedindo de crescer, como você pode anular os pensamentos que também te sabotam e não te fazem prosperar. Se você quiser adquirir esse curso, eu vou deixar o link na descrição porque ele é um trabalho complementar a esse todo que a gente está fazendo aqui. É claro que se você não conseguir adquirir o curso, esse vídeo já vai servir muito para você e já vai ser excelente para que você consiga iniciar o ano de 2025 com o pé direito. Mas se você quer se aprofundar nessa sua pesquisa interna em relação a si mesmo, a si mesmo e conseguir realmente organizar a sua vida, planejar a sua vida, fazer essa pesquisa interna para alcançar os seus sonhos que você tanto deseja, eu te recomendo adquirir o curso. Mais uma vez, eu vou deixar ele no link da descrição. Voltando a esse exercício da Roda da Vida, você pode utilizar ele para 2025 também. O que eu fiz em 2024 que foi muito útil para mim? Eu peguei essa Roda da Vida e comecei a avaliar semanalmente como estava sendo a minha semana a partir dessa perspectiva da Roda da Vida. Então, passava uma semana, eu começava a avaliar. Essa semana, como eu fui no escopo da espiritualidade, da família, dos amigos, da saúde, da carreira, etc. E assim, eu consegui ir medindo progressivamente, semanalmente, como estava cada área. Então, isso pode ser interessante também, você conseguir medir o seu progresso nessas áreas que são importantes para você em 2025. Por isso que eu disse que esse vídeo não se restringe apenas ao ano que vai iniciar, não se restringe apenas a essa virada de ano. você pode utilizar os exercícios aqui em qualquer época da sua vida, porque eles são muito úteis e muito importantes de serem feitos. A maioria das pessoas não pondera sobre a vida que elas têm. A maioria das pessoas acaba vivendo uma vida sem significado, sem propósito, justamente porque elas não param para refletir. E por isso a importância desse vídeo, dessas perguntas, do meu curso, justamente para vocês conseguirem entender aonde vocês querem chegar com a vida de vocês. E todo mundo tem sonhos, todo mundo tem metas, mas poucos são aqueles que conseguem se organizar, se planejar para alcançar aquilo que eles desejam. Então é muito importante que você esteja fazendo isso, isso já é um grande passo em direção à sua vida dos sonhos ou qualquer coisa que você deseja para si. Lembrando também que você pode criar a sua própria roda da vida, talvez as categorias que você encontrou no Google da roda da vida não são boas o suficiente para você ou você quer adicionar novas categorias. Se sinta livre para poder fazer a roda da vida da forma como você quiser. tem muitas pessoas que escrevem manualmente, fazem a roda, então semanalmente pintam mesmo a roda. Eu não tenho paciência para isso, porque a minha vida é muito atribulada, a minha rotina é muito extensa. Mas se você tem paciência, se você gosta de fazer aqueles caderninhos manuais personalizados, eu acho lindo, particularmente, mas eu realmente não tenho tempo para fazer. Mas se você tem e se você gosta dessa parte mais artesanal, eu te sugiro comprar esse caderno e fazer essa roda da forma como você deseja. O próximo exercício para se implementar se chama Eu Futuro. Eu gosto muito desse exercício. Nesse exercício você pode escolher a modalidade que você vai decidir fazer para registrar o seu processo. Então você pode escolher ou se gravar, por exemplo, como eu estou gravando esse vídeo aqui, ou gravar com microfone mesmo, talvez não queira se gravar numa forma de vídeo. Você pode gravar apenas a sua voz ou escrever. E o que você vai escrever ou gravar? Você vai escrever em que momento você está, o que você está fazendo, quais são os seus hobbies, qual é o seu emprego nessa época, quais são os seus amigos, o que você está pensando a respeito do mundo, quais são as suas inseguranças, quais são as suas realizações. Basicamente, você vai fazer um aparato geral de como você está agora. É como se você, nesse momento, tirasse um retrato de quem você é e deixasse estampado nesse vídeo, nessa escrita. Muitas pessoas não têm a paciência de fazer isso, de fazer um vídeo a respeito de como elas estão agora, e explicando a vida delas, mas lá na frente, quando chegar ao final de 2025, vai ser muito legal você conseguir se ver, se enxergar, ou se ouvir, ou ler o que você escreveu a respeito do início de 2025, porque assim você consegue ver a progressão, a diferença de pensamentos, de crenças, de fases de vida, de tudo isso, de como você era no início do ano para o final. Então, eu sugiro muito fazer esse exercício, porque é muito legal ver no final do ano como a gente evoluiu, quais foram as mudanças, o que aconteceu na nossa vida, quais foram os próximos etapas, aquela insegurança que talvez você tinha, você não tem mais e você conseguiu superar isso. É muito legal isso, gente, sério. É um exercício que eu acho muito maneiro de implementar. O próximo exercício para implementar, para iniciar o ano de 2025 em grande estilo, é o quem eu quero ser. Esse exercício também está contido nesse meu programa, nesse meu curso de reprogramação mental, que eu deixei aqui na descrição para vocês, mas aqui eu vou fazer uma versão mais reduzida dele. Agora eu quero que você pense, você tire uns minutinhos do seu dia para pensar em quem você gostaria de ser, quem você aspira a ser, quais são as pessoas na sua lista mental que são referências referências para você. Talvez você tenha pessoas que sejam referências na carreira que você deseja seguir, na área fitness, sei lá, porque você quer ter uma determinada rotina de exercícios. Talvez essas pessoas sejam referências de como agir e ser e estar no mundo. Pense nessas pessoas, pense na característica dessas pessoas que são referências para você e escreva essas características. E aí você vai escrever, aí que está o pulo do gato, em primeira pessoa, como se você tivesse essas características e qualidades. Então, por exemplo, vamos dizer que você admira muito a inteligência da pessoa tal. Aí você vai colocar eu tenho inteligência suprema, divina, como você quer colocar, nas palavras que você quer colocar. Se você quiser, você pode colocar até o nome da pessoa para te inspirar a agir. E se for uma pessoa que você conhece, guarde esse bilhete, esse escrito ou o que você escreveu no computador para você, ninguém precisa ver isso. Mas escreva o que você gostaria de ter, as qualidades que você aspira a ter, como se você já tivesse essas qualidades. Então, eu tenho inteligência tal, eu sou uma pessoa bem resolvida nisso, ou eu sou uma pessoa que eu sei conduzir meus negócios como a fulana de tal. Enfim, as pessoas que você admira, que você tem como referência na sua cabeça, podem nem ser pessoas reais, podem ser personagens mesmo. Então, sei lá, você admira muito o personagem histórico, até um personagem da TV ou de uma série, sei lá. Você pode colocar eu sou, sei lá, misteriosa como tal pessoa, como tal personagem. Invente aí, faça o que funciona para você, quais são as referências para você. E mais uma vez, coloque em primeira pessoa. Eu sou essa pessoa, eu tenho essa qualidade, eu penso dessa forma. Eu disse para guardar, mas talvez seja interessante também você colocar esse escrito em um local visível, que seja visível para você. Então, na cabeceira da sua cama ou pendurado em algum lugar para que você consiga enxergar essas qualidades e quem você é agora, com essas características. Esse é um exercício muito profundo e ele serve também para a gente se preparar para 2025. Qual é a pessoa que você deseja ser para você conseguir ficar mais perto dessas características que são importantes para você? É claro que essas características, essas qualidades não vão cair do céu se você não fizer nada a respeito para atingir essas qualidades, essas características, para adquirir elas para você. Mas isso é um importante exercício para você conseguir perceber quais são as coisas que você admira e que você gostaria de ter na sua vida. e muitas vezes a gente vê isso projetado nos outros. Então, por exemplo, você consegue admirar no outro uma característica que você gostaria de ter. E esse é o seu momento, é a sua hora para você conseguir afirmar que você também tem capacidade de ter aquela determinada característica se você tornar aquilo um objetivo. Aliás, é isso que a gente vai fazer agora na parte prática desse vídeo. Agora a gente vai planejar o seu futuro, o futuro de 2025. você vai pensar em todas as coisas que você quer mudar a respeito de si mesmo. Então, por exemplo, vamos dizer que você está saindo da fase universitária ou do colégio e indo para a faculdade ou indo para o mercado de trabalho. Talvez você queira mudar um pouco a forma como você se apresenta fisicamente. Então, colocar roupas que sejam mais profissionais ou até mudar o corte de cabelo, mudar o estilo de fala, a forma como você se comunica, fazer uma repaginada nas suas redes sociais, por exemplo. Eu estou muito nesse momento, eu estou dando uma repaginada em todas as minhas redes, assim, aos poucos. Então, é bem legal de fazer esse exercício. Pensar em áreas que você quer dar uma repaginada total na sua vida, na sua forma de se apresentar. E isso tem muito a ver com o exercício anterior que a gente já fez. Então, a partir dessas características que você admira e que você queria ter em você, você vai projetando a parte prática de como você quer se tornar. Então, por exemplo, se você admira a elegância de uma pessoa e você quer se tornar uma pessoa elegante, você pode começar na forma como você se veste, você pode mudar o seu estilo de roupa ou a forma como você se porta, talvez, sei lá, fazer uma aula de dança para conseguir ter movimentos mais femininos. Eu estou falando esse exemplo porque uma vez uma amiga minha me perguntou a respeito disso, como ela podia fazer para ficar mais feminina, para ter movimentos femininos, e ela me achava uma pessoa muito feminina e ela perguntou para mim, uma ótima forma de fazer isso é fazer aula de dança, balé, então, talvez você possa investir nisso se é isso que você deseja, ou se você quer se tornar uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, forte, resiliente, talvez investir em uma aula de judô, sei lá, qualquer outro esporte, ou fazer uma coisa completamente diferente, mas está me vindo esportes na cabeça agora, mas pense em coisas que você quer dar uma repaginada, que você quer dar uma mudada, talvez você seja uma pessoa que, sei lá, fala muito palavrão e você quer começar a ser mais educada, então, como você pode fazer isso, como você pode acabar controlando, dominando mais o seu vocabulário, talvez você seja uma pessoa mais triste, mais para baixo, mais melancólica, e você quer se tornar essa pessoa mais expansiva, mais uma vez, atividade física é ótima para isso, então, a gente se sente mais energizado quando a gente pratica atividade física e você pode implementar isso na sua rotina, ou talvez você se sente uma pessoa letárgica, que não tem muita energia, justamente, porque você se alimenta mal, você pode começar a transformar isso numa meta para 2025, se alimentar melhor e ter mais energia para fazer as coisas, ler livros se você quer se tornar, por exemplo, uma pessoa mais culta, se a pessoa que você admira e tem como referência para você no exercício anterior é uma pessoa que lê livros, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe sobre variados assuntos, tente ver que livros essa pessoa lê, quais são as referências que ela tem e implemente isso, se torne, introjete essa identidade dentro de você. E aí, a próxima pergunta vai ser justamente como você pode implementar isso para conseguir alcançar esses determinados objetivos. Qual ação ou qual rotina eu posso implementar na minha vida diária para que eu consiga atingir esse eu, essa versão idealizada de mim mesma, de mim mesmo. obviamente, gente, é muito importante que a gente frise aqui que esses exercícios eles mexem muito com a nossa imaginação. Eu não estou falando aqui para você ficar só no escopo da imaginação, até porque se você só ficar nesse escopo você não vai conseguir transformar essa imaginação que você tem, essa versão idealizada na prática e conseguir realmente se transformar nessa pessoa que você deseja. Porém, a imaginação é o primeiro passo para que você consiga tornar o que você quer realidade, como disse o Walt Disney. Então é importante que a gente sonhe, é importante que a gente explore, é importante que a gente faça esse brainstorm de possibilidades, de ideias para aí sim conseguir implementar isso na forma prática. E vocês podem perceber que todos os exercícios estão conectados. Aos poucos você vai perceber que o exercício da roda da vida que são as áreas que você mais valoriza, por exemplo, você pode linkar com esses exercícios aqui. Por exemplo, você pode fazer o exercício de escolher três áreas da roda da vida que você mais vai se focar em 2025. E essas áreas podem ter a ver com os objetivos que você quer alcançar para 2025. Entende como tudo está interligado? Aos poucos, ao fazer essa descoberta, esses exercícios, essas perguntas norteadoras, você vai construindo esse seu plano futuro. É muito importante também que você comece a estipular metas. Metas que estejam alinhadas a esses valores, a esses sonhos, a essas aspirações que você escreveu nos exercícios anteriores e que te conduzam na realização desses sonhos. Então, um sonho sem uma data de validade, ele acaba sendo apenas um sonho. Um sonho que tem uma data definida ou não que tenha que ser tudo muito rígido, mas um sonho que você começa a agir de forma prática em direção a ele é uma meta. Acaba sendo um objetivo que você quer conquistar. Para uma meta ser considerada boa, uma boa meta, ela precisa ter algumas características. Elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e limitadas no tempo. Então, pense, a sua meta que você vai estipular para o ano de 2025 ou várias metas que você vai estipular, ela é específica o suficiente? Ela é mensurável? Ou seja, você consegue medir ela, o progresso dela ao longo do tempo? Essa meta é atingível ou é uma coisa absurda que você talvez não consiga alcançar? Então, vamos dizer, perder 10 quilos em um mês, talvez seja uma meta que seja inalcançável, porque se você conseguir atingir essa meta vai ser de uma forma não saudável. Então, pense em estipular metas que sejam realizáveis, atingíveis. Pense também se essa meta é relevante o suficiente para você. Isso está muito relacionado com a questão dos valores. Se essa meta não for um valor para você, não tiver ligação com um valor que seja importante, dificilmente você vai conseguir conquistar ela, alcançar ela, porque é necessário que exista uma motivação para que você consiga atingir os objetivos que você quer alcançar. Então, essa meta tem que fazer sentido para você. E o último ponto que é muito importante, limitadas no tempo. Aqui eu não estou falando mais uma vez para ser flexível, para ser rígido, eu tenho que atingir isso em determinado 3 meses, sei lá. Não, é só para você conseguir se localizar ao longo do tempo e para realmente levar a sério a meta que você quer alcançar. Porque muitas pessoas falam que elas têm grandes sonhos, mas a questão é que elas não fazem nada para alcançar esses sonhos. Então, você certifique que essa meta tem um prazo. É muito interessante também que você comece a organizar as metas por categorias. E eu recomendo muito que você utilize a Roda da Vida para isso. Então, o que você pode fazer para o próximo ano? Você pode pegar a Roda da Vida e escolher 3 metas para cada área que você achar que for relevante para você. Então, por exemplo, vamos pegar a área de saúde ali da Roda da Vida. Escolha 3 metas para esse ano. Esse ano, eu quero mudar a minha alimentação, me tornar mais saudável e cortar o fast food. Isso poderia ser uma meta, vamos dizer, específica. Tente ao máximo ser específico nas metas porque isso ajuda a alcançar elas. Outra meta dentro da saúde, você pode pensar é ir à academia 3 vezes por semana, por exemplo. Seria um bom exemplo de meta. E a última meta relacionada ao físico, começar a fazer exercícios de respiração, que eu também tenho no canal e pretendo postar mais vídeos se vocês quiserem. Aliás, se vocês quiserem, comentem aí. Então, você pode dividir essa Roda da Vida com as metas e dentro de cada categoria colocar as metas que você quer alcançar. Talvez você não precise colocar 3 metas em cada categoria porque algumas categorias vão ser mais importantes para você do que outras, mas tente colocar, alinhar suas metas de acordo com as categorias que estão escritas na Roda da Vida, que você fez ou você pegou pronto já da internet. Outro ponto muito interessante de se fazer é você ter uma forma de acompanhar se essas metas estão sendo seguidas ao longo do ano e para isso eu recomendo muito que se tenha uma agenda ou uma agenda ou um outro método que você utilize para conseguir acompanhar essas metas. Eu, por exemplo, uso o bloco de notas do celular que é bem prático para mim, então eu não tenho nenhum aplicativo, pelo menos por enquanto, do Google ou qualquer coisa que me ajude a me organizar em termos de metas. Eu até uso bastante o Google para ser bem sincera, então eu tenho uma planilha que eu deixo organizada de vídeos, mas eu não tenho nenhum método específico para dizer aqui para você se eu tiver um dia eu conto, mas acho que funciona para você. Isso é uma forma muito legal de você conseguir identificar se você está correndo atrás, se você está conseguindo alcançar as metas e se você está tendo um progresso em relação a elas. Então, por exemplo, você pode fazer calendários semanais e identificar ao longo da semana também o quanto de você alcançou de progresso em determinada meta, o que falta para atingir para a próxima semana, fazer essas revisões semanais é muito interessante também, é uma forma de você acompanhar o seu progresso e seja específico em relação a isso, então falta tal coisa, por exemplo, vamos dizer que você colocou como meta e três vezes na academia durante a semana, mas você só está indo duas, o que falta para você conseguir três, o que está te atrapalhando, ou vamos dizer que você não conseguiu seguir essa meta, quais são as implementações que você pode fazer para conseguir atingir essa meta de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, talvez você possa começar a deixar a roupa de academia num lugar próximo, ou sei lá, dormir com a roupa de academia para já ir direto, coisas desse tipo que podem te ajudar a realmente alcançar essa meta. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, clique em gostei, comente aí que outros vídeos você gostaria de assistir aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu quero muito que vocês comentem que outros vídeos vocês gostariam de assistir, se esse vídeo ajudou vocês, é muito importante para um feedback do meu trabalho, e para entender se vocês estão gostando desses novos estilos de vídeo aqui, e é isso, qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem comentar, se certifiquem também que vocês estão inscritos no canal, que vocês curtiram o vídeo para ajudar, e é isso, também confira um link aqui com o curso se você quer se aprofundar nessa experiência, se você quer realmente emergir nesse tipo de ensinamento, em descobrir quem você é, o que você quer alcançar, o que você precisa fazer para alcançar aqueles sonhos que você deseja realizar, mas não sabe como, e é isso, espero que você tenha gostado.